E aí Acho que a torradeira é gamer Muito inimigo no ar Resta um inimigo Tá aqui Boa E aí rapaziada tamo escutando Recarregando Tão escutando Tão escutando Tão escutando Eu to escutando vocês Oxi Granada Fênix ta ai Arma ruim do carai Spike morreu Spike no chão Resta um inimigo Proteste .... Que ta aqui embaixo Olha isso, cara. Boa. Resta um índio. Não tem nada não. Pode plantar. Olha o resto dele. Eita, a porta. Olha a céu aí. Acho que tá a céu. Granada. Recarregando. Recarregando. Tá correndo ele. Ah, mas eu vou pegar. Eita, rapaz. Eles estão em pane. Não é bom. Muito bom. Passam. Não há portal quebrou. Vai plantar. Vazio. Gastão mínimo. Cê é louco, irmão. Varou coitudo ali. Varou parede, varou fênix. Varou até o mapa. Ainda tá bangando aí. Espera um pouquinho pra dar cara. Fechou. Fala agora. Ah, vai que tá amado pelo culo. Tem C, tem C. Eu errei na mirada. BB. Ah, filhado da mãe. Faça aí. Granada. Porta de paz. Tom bom. Vai que no chão. Meio. Colocando o vínculo. Vem. Aí, na minha frente, o fênix. Aqui, ó. Na moral, cê morreu. A marca eu tô meio ferrado. O último jogador vínculo. Ai. Então, soba. E o preço. Recarregando. Recarregando. Oiê, monstro. Assolta. Instalando granada expansiva. Nada. Bota o Spike. Puxa. Spike no chão. Olha isso. A nada. Tem o Spike. Gek, Gek, Gek. Bota pro B. Putz. Gek, não tem o P. Pegou o P. O último jogador vínculo. Prepara. Pegando. Instalando alarma, Bo. Recarregando. Sombras. Lá vai. Porra, Bo. Comigo você. Cuidado, cuidado. Boa. Se fica daqui. Ultifron. Granada. Encontrei. O que? Granada. Alana, Granada. Espantada. Gastão. Minus. Último jogador vínculo. Spike no chão. Spike. Ele é em matar. Tem cachoeira. Tem ganha. Bora tem dedê. Vou comer outra coisa. E no B. Instalando a granada. Granada expansiva. Tem droguerro? Granada expansiva. Recarregando. Instalando alarma, Bo. Granada. Espantada. Se quer queira ir. Chegou o rei. Último jogador vivo. Olhe no zoninho. Ajuda. Recarregando. 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 Eles são dois. O mochilé. Recarregando. 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 Na moral, você morreu. Olha isso. A nada. Olha a porta aí. Recarregando. Tem planta? Tem planta? O céu. A porta aí. A porta aí. Tombo. A hora de soltar. Spike no chão. B. Recarregando. 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 Nossa, eu sou um bosta. Tô com a... Rapaziada, seu car... Costumei jogar com a guarda. Tô, tô, tô... Spike no chão. Eu ressalvo. Granada! Isso. Não vou avistar. Não vai 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 avistar. Vai ter que sair aqui no fundo. Spike no chão. Tô de volta. Ele subiu no céu. Recarregando. A inigração é um inimigo. Inimigo de pau. Recarregando. Nossa, eu vou te meia. Ok, eu vou te meia. Não, tá ligado, né? Vocês limpam. Ok, valeu. Vitória, eu vou te atacar. De carregando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí